Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre dor em gatos. Muitas vezes é bastante difícil a gente perceber que o gato está com dor, que ele está com algum problema. Isso vem lá dos antepassados, quando o gato vivia solto, vivia no mato, na floresta, e ele precisa se mostrar muito forte para os outros companheiros da tribo dele, digamos assim, não perceberem que ele é um gato inferior, que é um gato doente, que é um gato com problema, e também para a própria presa dele. Ele precisa estar, assim, num nível mais elevado, entende? Então, ele tem muito essa característica, ainda herdada, de não demonstrar fraqueza, não demonstrar dor, não demonstrar que ele está abaixo dos outros gatos, digamos assim. Então, muitas vezes o gato pode estar com um problema de saúde, e a gente demora a perceber, justamente por ele não demonstrar. Então, a melhor pessoa para conseguir perceber se o gato está com dor, é o dono do gato, é aquela pessoa que está mais acostumada com o gato, porque é observando o comportamento do gato que nós vamos perceber se ele está diferente. Se ele está com um comportamento diferente, se ele está mais quieto, se ele está se lambendo mais, se ele está fazendo qualquer coisa, que foge do habitual do gato. Uma das coisas que o gato pode fazer quando ele está com dor, é se lamber muito. Existem outros motivos também para o gato se lamber muito, mas às vezes, quando ele está com uma parte machucada, uma parte dolorida, ele pode começar a lamber bastante aquela região. E se a gente impostar ali, também a gente vai perceber que o lugar está mais dolorido, o gato vai mear, vai reclamar. Então, quando ele está se lambendo muito, pode ser um problema comportamental, um problema de ansiedade, de estresse, às vezes eles chegam até a se machucar de tanto que se lambem, eles chegam a arrancar os pelos do lugar, mas também pode ser um motivo de dor, um motivo de estar machucado. Outro comportamento que pode demonstrar que o gato está com dor, é ele ficar mais agressivo, ele morder ou ele arranhar, sendo que ele não fazia isso antes, justamente para se defender. O gato, vamos dizer, está com a pata machucada, está com a pata doendo, e a gente pega ele no colo e encosta ali naquele lugar, de repente aperta sem querer em cima, vai doer. Então, a defesa dele, para a gente soltar e parar de machucar o gato, é ele morder ou ele arranhar. Às vezes, eles tentam fugir, mas pode acontecer do gato morder. Então, se de repente ele começar com um comportamento mais agressivo, não quer mais que mexa, quando encosta em um determinado lugar, ele recua ou então ele tenta se defender, possivelmente aquele local está machucado e ele está sentindo dor. Outra característica de quando o gato está com dor é a respiração. Se notar, claro que em dias quentes isso acontece, né, do gato respirar mais rápido. Mas se notar a barriga do gato subindo e descendo, assim, o peito, ele está respirando muito rápido, pode ser também um problema de dor. Assim como notar a respiração do gato mais rápido, também pode notar o coração. Porque em alguns tipos de dor, o gato pode ficar mais ofegante, pode mexer com a pressão arterial e automaticamente o coração começa a bater mais rápido. Outra característica que muitas pessoas, eu até já falei, posso deixar o vídeo aqui, que é o ronron do gato. Quando a gente faz carinho no gato, pega ele no colo, que ele começa a ronronar. Geralmente ele faz isso por estar gostando, por estar feliz, estar contente. Mas o gato também ronrona por estar com medo, por estar estressado e por estar com dor. Geralmente esse ronron é mais alto, é um ronron assim meio de susto mesmo, de medo, sabe? De tensão, não é? Aquele ronron de relaxamento. Outro comportamento que pode acontecer é o gato começar a comer menos e beber menos água. Principalmente se a dor for na boca. Mas também pode ser em outro lugar, está aí pela dificuldade de locomoção. Mas se o gato está com algum problema na boca, na gengiva, nos dentes ou até na garganta, ele vai acabar comendo menos. Porque cada vez que ele for comer, aquilo ali vai incomodar, vai doer, vai machucar. Então isso também é um indício de que ele está com algum problema de dor ou algum outro problema, né? Mudanças na higienização. Ao contrário do que eu falei antes, que o gato pode se lamber demais numa região, quando ele está com dor, ele está tenso, ele está nervoso, pode acontecer do gato simplesmente ficar prostrado, assim, ficar muito quieto, se parar assim num cantinho, sabe? Quase não caminha mais, quase não se mexer mais. E automaticamente ele não vai se lamber mais, não vai se lavar mais. Então isso também pode ser um sinal bem forte de que o gato está com algum problema, de estar com alguma dor. Mais uma característica de que o gato está com dor é justamente essa mudança nos movimentos do gato, no dia a dia. Era um gato que brincava, ele corria, ele corria atrás de bolinha, ele subia numa prateleira, pulava numa mesa, e de repente o gato não faz mais nada disso. O gato está super quieto, ele passa a maior parte do tempo dormindo, ele, sabe, perdeu, ele não quer mais caminhar, não quer mais se mexer, ou ele está com dificuldade para pular em algum lugar, que antes ele pulava com facilidade. Isso também pode indicar que ele está com um problema de saúde, que ele está sentindo dor. Quando o gato para de ir na caixa de areia, para ir no banheiro dele, isso também pode indicar um problema, que está ligado ao problema de locomoção. Às vezes a caixa é muito alta, ele está com dificuldade de entrar, ou a caixa fica muito longe, ele está muito dolorido para ir até aquele lugar, então pode acontecer do gato começar a fazer xixi e copo em lugar errado, porque ele está com muita dor para ir até a caixa de areia. Se perceber que o gato, de repente, eu estou falando de gato, normal que ia na caixa de areia, né, gente? Se o teu gato não é castrado, ele faz tudo fora de lugar, aí a culpa não é do gato, né? Ele não é castrado, já está aí a resposta. Mas o gato que é, castrado, tudo certinho, sempre foi normal, não ocorreu nenhuma outra mudança na casa, e de repente ele está com dificuldade de caminhar, ele está com dificuldade de entrar na caixa de areia, isso também é um indicativo de que ele pode estar com dor. Mudanças no volume do corpo. De repente o gato está meio inchado, está com uma parte do corpo diferente da outra, está com um carocinho, isso tudo pode indicar algum problema, até mesmo câncer, e ele pode estar com dor, ou até mesmo uma mordida, um arranhão de outro gato que ele brigou, pode indicar também algum problema, alguma infecção, e ele está com dor, e daí ele acaba ficando mais quieto, mais parado. Isso pode ser bastante perigoso, porque às vezes o gato começa com um problema pequeno, e aquilo ali vai piorando muito devagar, e aí a gente vai se acostumando, o gato não para de pular de um dia para o outro, ele não para de comer de um dia para o outro, ele vai diminuindo aos poucos, ao longo dos meses, e a gente acaba se acostumando, e passa a achar que aquilo ali está normal. Ah, o gato está com preguiça, de repente o gato meio que enjoou da ração, e acaba não fazendo nada, e a situação vai piorando, então nisso pode ficar muito grave. E daí a gente vai perceber que o gato começa a emagrecer, o gato já não tem mais tanto equilíbrio quanto ele tinha antes, o gato tenta pular num lugar que ele conseguia pular, e já não consegue mais, ele cai, então a gente tem que estar muito atento nessa situação, a gente não pode se acostumar, se o gato sabia fazer uma coisa, e de repente não sabe mais, tem alguma coisa errada. Mas tem algum risco para a vida do gato, ele está sentindo dor, e a pessoa não perceber e não fazer nada? Sim, tem, porque ele pode ficar muitas horas sem comer, muitas horas sem beber água, e isso causa um problema bastante grave no gato, que pode até levar a óbito. Além disso, a dor no gato pode se tornar um problema tão grave, que a própria dor não vai ser só um indicativo de outro problema, vai ser o problema em si, ele vai estar com uma dor tão aguda, que isso vai ser a doença, e às vezes fica bem difícil de recuperar. E pode dar um choque neurogênico no gato, que é um choque que dá uma queda de pressão, e uma falta de oxigenação, e daí ele tem que ficar internado, assim bem às pressas, e tem o risco de óbito. Então, qualquer tipo de dor não é normal, a gente deve sim levar logo no veterinário, para ver qual é o problema e tratar o quanto antes, porque pode ser tarde demais. Espero que tenham gostado das dicas, muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.